Amém, Jesus! Glória a Deus! Eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segura pra mim aqui, Lucas. Vamos continuar aqui. Enquanto seu pai olha pra nós. Vamos embora, o Tiago. O que você quiser mais, creste agora, por favor. Por si, senhores. Amém, Jesus! Amém, Jesus! Amém, Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, que nós podemos fazer uma com a nossa irmã aqui. Deus me abençoar de Ti. Para juntar o nome do Tiago. Eu posso saber se o Deus for na vida de Deus aqui, ó Pai. Para mim, a nossa alegria, a nossa humildade. Que seja cada dia com Ele. Amém. Que Deus for na nossa família, a nossa humildade, a nossa humildade, a nossa humildade. O que Deus for na vida de Deus? E nós estamos entendendo isso. Deus abençoar de Tiago. Deus abençoar de Tiago. Deus abençoar de Tiago. Amém! Criei a coreografia. Eu e minha casa Eu e minha casa Eu e minha casa Eu e minha casa Na minha igreja Tem um mistério de dança Falando que está rindo Não estou ouvindo você xingar ela Você não está rindo? O que é isso? Você está morando? A boca se quebrou Mais uma vez Agora A minha família O carregador fica aqui Debaixo